Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje eu trouxe a resenha de Unidunité do MJ Arledge Esse autor é o mesmo autor da Morte Ninguém Escapa, que foi um livro que eu li, fiz resenha já Eu li no mês passado, já tem no canal, eu vou deixar linkado E esse é o primeiro livro da série que a gente vai acompanhar a detetive Helen Grace Nesse livro aqui, a detetive Helen Grace, a gente é apresentado a ela e a sua equipe de polícia Ela é uma detetive de Southampton, lá na Inglaterra e eles trabalham com os crimes, obviamente Investigando alguns crimes meio bizarros e dessa vez a gente vai embarcar numa jornada de um crime Em que duas pessoas são sequestradas, sempre duas pessoas que se conhecem, são sequestradas E colocadas em um ambiente onde, obviamente, elas estão presas e não tem nada pra elas Além de um celular e uma arma com apenas uma bala Então o que acontece? A mulher, que a gente sabe que a assassina é uma mulher Inclusive, a gente sempre bota o assassino nas mulheres Nesses dois livros, a assassina é uma mulher Essa mulher rapta essas pessoas, joga lá e deixa no celular onde tem uma mensagem Dizendo que apenas um pode sobreviver e tem uma arma no chão Então, tipo assim, quem matar o outro tá liberado Assim que um mata o outro, a pessoa que sobreviveu é libertada e volta pra vida normal Normal, né? Depois de ter matado uma pessoa Então, mesmo que a pessoa saia, ela tá cheia de provanços psicológicos E aí a Helen Tracy vai ser a detetive responsável por esse caso E aí ela vai perceber que talvez as coisas sejam mais pessoais do que ela imaginaria Porque sempre as pessoas que estão sumindo, ela conhece de algum momento da vida dela De algum momento ela ajudou com a profissão dela De algum momento ela foi no policial que estava no caso de alguma coisa relacionada com essa pessoa Então pode ser que o negócio não seja tão coincidência como apresentado no livro E é um livro muito agonizante, gente Porque é uma pegada bem em Jogos Mortais Então se vocês assistiram em Jogos Mortais, é aquilo E assim, é extremamente descritivo, principalmente no último rapto desse livro aqui As últimas duas pessoas raptadas Meu Deus do céu Eu tava meio com um nojo, assim Dá uma vontade de vomitar até Porque é muito descritivo Imagina pessoas presas, tipo, 5, 6, 7 dias lá no lugar, né? O que que não deve acontecer se elas não estão querendo matar uma outra? Elas ficam lá, morrendo de fome e fazendo outras coisas, né? Que o corpo tá dentro de olho, imagina o celular isso Eu achei isso bem intenso, eu achei mais intenso do que no Da Morte Ninguém Escapa Essa parte descritiva Nesse livro eu gostei muito de se apresentar dos personagens Porque quando eu comecei a ler, quando eu li, né? Da Morte Ninguém Escapa Eu não sabia que era uma continuação desse livro Apesar dos casos serem separados Quando eu li o outro Eu peguei muitos spoilers desse daqui Tipo, eu sabia quem era assassina desse Mas mesmo assim não estragou minha leitura, porque eu gostei Mas hoje em dia, se eu lesse agora O Da Morte Ninguém Escapa Eu entendo os personagens muito melhor Sei lá, é um outro nível de profundidade Porque nesse livro aqui os personagens sofrem Meu Deus do céu E aí a consequência é no segundo livro, sabe? Então eu peguei mais a partir da consequência Do que da causa de tudo que aconteceu Então foi sensacional essa leitura Eu gostei muito Tem um cliffhanger no final Que eu falei, ainda bem que eu já li o segundo livro Porque você fica Puta que pariu Como assim? Eu imagino as pessoas terminando esse livro Tipo, acaba assim Ah, tá bom, vira a página Não tem mais página Acabou Espera o próximo livro É tipo assim, seu autor Segundo livro, graças a Deus, não acontece isso no final Senão eu ia ficar louca já Mas assim Indico muito se você gosta de suspense policial São dois livros, né? Por enquanto Tem o Wellington IT e Da Morte Ninguém Escapa Eu espero muito que esse autor continue Com essa série da Helen Grace Porque eu amo esse personagem E esse autor, o MJ Arlidge Se tornou um dos autores favoritos da vida Porque ele Sei lá, é tão fácil de ler o livro dele E normalmente suspense, né? Não é tão fácil assim de ler Às vezes fica um pouco mais tempo Precisa mais atenção e tudo mais Mas não, gente Esse livro aqui é perfeito, impecável Você lê tão facilmente Quando você vê se já tá na metade Já tá acabando o livro Então eu indico muito, muito, muito Então eu espero que você tenha gostado dessa resenha Me conta aqui nos comentários Se você já leu esse livro, o que você achou Se você tem um certo pra ler Se você não leu o próximo ainda Me conta tudo aqui embaixo Aproveita e dá uma curtida nesse vídeo E se você gostou desse livro aqui Se você quiser comprar Eu vou deixar o link aqui embaixo Comprando por esse link da Amazon Você ajuda aqui no canal E mesmo que você não quiser comprar esse livro Clicando nesse link Buscando algum livro que você queira comprar E comprando por esse link Você me ajuda do mesmo jeito E eu vou ficar muito feliz Então aproveita e já se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativando o sininho de notificações E a gente se vê no próximo vídeo